E hoje o tempo nos convida a fazer uma viagem. Arrumei a minha mala, coloquei nela os melhores sentimentos, trajei-me da melhor vestimenta e sentei para esperar o trem passar. Espero sentar-me próximo à janela para ver a paisagem e acompanhar a história, como se fosse um filme, com trilhas sonoras e melodias. Me convidaram a viajar para um lugar muito especial, São Miguel das Matas, terras de encantos e belezas. E nesse cenário de tempo de viagem, eu me propus a ir, ir até o encontro dos meus ancestrais indígenas, ir até as tribos, ouvir seu canto, bater seus pés na terra, a cadência, o ritmo de garra e bravura de quem cuidou dessas terras com muita honra. Levo-me ao tempo dos grandes moradores, cariris, arco verde, donos da terra, primórdios da história. Sou o povo, sou a procissão, sou a terra, o chão miguelense. Sou a fé do meu povo, a marca da minha história. Sou a literatura revestida de toda graça, de todo saber, de toda crença, de toda marca. São Miguel das Matas, o cordel escrito em tom de realeza. A poesia, a face, terra de encantos e belezas. A viagem de ventania, o moço. Estradas, homens, mulheres e sonhos. Como o gritar da minha história, com o balé das borboletas, a minha terra desabrocha. Rio, gente, ladeiras, meio-fios. Esquinas, correntezas, matas e selvas. Igrejas, lavouras e pássaros. Crianças, rodas de samba, ciranda. Escola, mais gente, educação. Correria, som, música. Eis minha cidade, minha eterna identidade. Terra de belezas e encantos. Trago no meu rosto a marca dos meus ancestrais. Do choro, do canto, do grito, da cor, da beleza, da forma. Da cultura, da raça, da graça, da raiz. Vim de tribo, sou tribo. Meu rosto, uma face diversa, revela quem eu sou. Sou do sorriso da minha terra. Sou o canto afro. Sou negro. A minha cultura é tecida com uma coxa de retalhos. Retalhos de tradição, de crenças e mitos. Sou negro, sou branco, sou índio, sou como um mertiço. Sou talvez uma vela. Ou quem sabe com um fogo. De uma história tão linda a ser narrada. De grandes personalidades. Padre Gilberto, Agapito, Ademário e Antônio. De mulheres de lavouras. As rainhas das tradicionais festas do agricultor. Inês, Maria, Lourdes e tantas outras que representam grandiosamente a nossa história. Eu sou a cara da minha cidade. Sou a minha própria identidade. Sou raça, sou cor, sou miguelense. Sou o próprio livro da minha história. Sou a herança cultural do meu povo. O trem passou e eu nem vi. Pensei que ele retornasse. Mas ele não voltou. Dos seus trilhos, a estrada. Era a industrialização. Tempo. Que me rouba das minhas heranças. Que faz correr o rio dos ponteiros. Que leva como corrente aquilo que já vivi. Hoje, um novo tempo. Me deram um novo relógio. Para saber que tempo estou. Que tempo é esse? O tempo de reconstruir a nossa história. E nasce ou renasce esse novo tempo. Só não deixe que roube o que tanto amo. Amo minha própria identidade. Formo a cara da minha cidade. Sou o artesão, o pintor, o lavrador. Sou o tecelão, o sapateiro e o comerciante. Sou eu que planta e colhe. Que corta e costura. Sou quem reza, quem canta, quem produz. Sou quem samba, quem grita, quem diz. Quem ensina e aprende. A mais linda composição. A poesia perfeita. A flor mais bonita. A mais bela verdade. Sou São Miguel das Matas. Terras de encanto e beleza. A minha mais linda identidade. A mais linda. A tinta eiciais. Legenda Adriana Zanotto